Pedem-nos para usarmos a ferramenta de translação para determinar a translação que coloca o triângulo W e N, este triângulo aqui, sobre o outro triângulo. Vamos lá ver se conseguimos fazer isso. Vou usar a ferramenta de translação e diz aqui translação segundo o vetor e o vetor indica-nos qual é a translação que queremos observar na coordenada x e qual é a translação que queremos observar na coordenada y. Vamos ver. Se eu quiser colocar, se eu quiser que o ponto W corresponda a este ponto aqui, que o ponto correspondente à sua imagem tem que partir de x igual a 2 e ir para x igual a menos 5. Logo, o x tem de diminuir 7 unidades. Então, deixem-me colocar os valores, menos 7. E agora vamos ver a relação à coordenada y. Ah, já viram que ao escrever menos 7 movemos o triângulo 7 unidades para a esquerda? E agora, no eixo dos y, preciso de o mover para baixo. Vamos ver quanto. 1, 2, 3, 4. Menos 4 unidades. Então, na coordenada y, vou movê-lo para baixo, 4 unidades. E vamos ver o que é que acontece. Menos 4. Parece que fui capaz de fazer a translação com sucesso. Ao alterar x em menos 7, cada ponto, cada um destes pontos, foi movido para a esquerda, 7 unidades. E movido para baixo, 4 unidades. E fomos parar a este triângulo. Fomos capazes de, através da translação, A imagem está agora coincidente com o triângulo alvo que me foi pedido para sobrepor. E está certo! E aí Obrigado.